As pesquisas apontam que Ikigai pode melhorar a saúde e adicionar anos às nossas vidas. Ter Ikigai também se traduz em menor risco de derrames e menos doenças cardiovasculares. Uma pessoa com Ikigai anda com mais velocidade e tem um aperto de mão mais firme, ambos sinais de uma boa saúde. Se liga na parada. Ikigai é a razão de viver. Ikigai é a razão de estar vivo. É ter uma vocação, ter um propósito, é ter um significado na vida. É fazer algo de útil para a família ou para o mundo. É lutar por uma causa em que você acredita. É fazer a vida valer a pena. Bora lá viver a vida em sintonia e movimento?